Por uma política que proteja as pessoas em situação de risco e gere oportunidade para todos. Cuidar das pessoas com dignidade. Isso é do PV. Vote 43. Queremos uma Santos das verdadeiras maiorias, que respeite as mulheres, o povo negro, a população LGBTQI+, as pessoas com deficiência e toda a população historicamente marginalizada. Construiremos uma Santos da liberdade e da oportunidade. Vote 50. Existe um apartheid social na cidade de Santos. As áreas periféricas da nossa cidade nunca foram prioridades no orçamento. Carlos faz 70 avan. As dotações orçamentárias das áreas de cultura e esporte serão duplicadas em meu governo. Vamos recuperar os equipamentos públicos deteriorados. Também teremos uma ação imediata de apoio financeiro aos produtores culturais. O título de prefeito amigo da criança. Porque aqui em Santos, a criança está sempre em primeiro lugar. Aqui o cuidado com as crianças começa antes do nascimento. O programa Mãe Santista tem a escola das mães, que prepara a futura mamãe para receber e cuidar direitinho do seu bebê. A taxa de mortalidade infantil vem caindo ano a ano e já está abaixo do que recomenda a Organização Mundial de Saúde. Orgulho para Santos! Nos últimos oito anos, foram entregues nove novas escolas e todas as outras foram reformadas. 60% já foram climatizadas e 100% receberam a adequação dos espaços e tecnologia de ponta. O esporte é muito importante na formação da criançada. Por isso, a Secretaria de Esportes trabalha com a iniciação esportiva em mais de 60 modalidades. A cultura também é fundamental. Com o objetivo de sensibilizar as crianças para a arte e formar plateia, o projeto Hora da Cultura leva de tudo um pouco para os alunos da rede municipal. Tem oficinas, sessões de cinema, contações de histórias... A Prefeitura é parceira do Arte no Dique, o projeto onde a criançada aprende muita coisa nova, como cinema e games. Mas não é só isso não. A turma joga capoeira, representa, canta, dança, toca. A Alicia já faz parte do projeto há quatro anos e já fez mais de cinco oficinas culturais. Ela toca todos esses instrumentos aqui, mas me diz que o preferido é esse, né, Alicia? Sim. E qual que é o nome dele? O nome dele é Caixa. E me fala uma coisa, tu gosta daqui? Gosto bastante. Para mim, aqui já é quase a minha casa. E, Bela, eu quero te chamar para tocar comigo. Que honra! Agora vamos ver se eu consigo, né? É. Vamos lá? Ajuda. O que a gente vai tocar? A gente vai tocar esse som aqui, ó. Um, dois, três. Oh, 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 oh. Meu prefeito é Rogério e é Santos. Oh, 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 oh. A cidade merece, é com ele que eu vou. Santos é Paulo, é Rogério e é Santos de todas e todos. Sou nascido e criado aqui na cidade de Santos e amo muito a minha cidade. No começo desse ano de 2020, a minha esposa engravidou. A nossa experiência foi maravilhosa. Maravilhosa! O Hospital dos Estivadores tem uma infraestrutura adequada para mães que desejam receber seus filhos de forma natural, com parto humanizado. Quero fazer um agradecimento especial ao Paulo Alexandre e também ao Rogério Santos. Parabéns por este hospital e por todo o trabalho que vocês fizeram aqui em Santos. Vamos continuar fazendo uma bela gestão para que Santos continue seguindo em frente. Vamos investir ainda mais em equipamentos para as crianças. A minha proposta número um é justamente educação em período integral. Uma educação empreendedora que fale com as linguagens modernas dos games, da tecnologia, da robótica, acesso a mais cultura. Além disso, na saúde, vamos fazer o primeiro hospital pediátrico de Santos e vai ser na Zona Noroeste. Além de ampliar os parques acessíveis por toda a nossa cidade de Santos. Esse é o DNA da nossa cidade. Uma cidade mais justa, uma cidade igualitária, consciente de seus direitos e deveres. E é isso que a gente vai trabalhar para as nossas crianças. Para juntos, Santos sempre seguir em frente. Chegamos na reta final dessa campanha tão bonita. Agradecemos a população santista pelo carinho que fomos recebidos nas ruas. Dia 15, vote nas candidatas e nos candidatos do 65. Seja justo, Gonçalves. Vote Daná, prefeito. E Andréa, vice. Cidadania, 23. É Santos na veia. Daná, prefeito. Andréa, vice. Cidadania, 23. Você comparou e já sabe. João Vilela é o mais preparado e tem as melhores propostas para fazer de Santos uma nova cidade. Com mais oportunidades de emprego, menos desperdício e sem privilégios. Uma cidade para todos. Não tenha medo de inovar. Santos precisa mais. Muito mais. Estudamos a cidade e sabemos das necessidades. Nossas propostas são democráticas, técnicas claras e eficazes. Recuperação econômica, saúde, educação, segurança e muito mais. Santos merece mais. Muito mais. Sou de verdade. Sou dessa cidade. Sou delegado romano. 27. Olá, meus amigos, minhas amigas. A pergunta que não quer calar nessa eleição. Por que Santos, com maior capacidade, potencial, qualidade e força, cresce menos que a vizinha Praia Grande? Eu sou o único que tem a possibilidade de reverter isso. Vote 55, vote Sartori. Nós vamos reverter essa situação e vamos fazer Santos grande novamente. Os amigos de Santos, caso possível, peço seu voto. É Ivan Sartori. Pode ter certeza. Santos e Brasília em conexão. Um abraço a todos. Quem é Bolsonaro vota. Ivan Sartori, prefeito. 55. 55. 55. Essa obra aqui é um bom exemplo de como é governar para a minoria em detrimento dos interesses da maioria. O complexo da nova ponta da praia consumiu 120 milhões para beneficiar um único grupo empresarial da nossa cidade que vai lucrar 10 vezes mais com isso. A operação está na mira da justiça, que pede indenização pelas irregularidades apontadas. Na prefeitura, vou me associar à justiça para que as indenizações decorrentes dessas irregularidades sejam aplicadas em benefício da cidade. Quer saber mais sobre nossas propostas para a cidade? Acesse as nossas redes sociais. Douglas Prefeito, Santos do Mar Amaré. Eu sou o doutor Márcio Aurélio e hoje eu quero falar com você que gostou de nossas propostas, que viu verdade no meu olhar e firmeza nas minhas palavras. Essas pesquisas que estão por aí são os mesmos políticos buscando seus próprios interesses sem compromisso e respeito com a sociedade. Eu sou médico. Eu fiz o juramento de dedicar a minha vida, meu conhecimento e máximo respeito ao próximo. É por isso que eu tenho confiança que faremos uma Santos muito melhor para todos. Para isso acontecer, preciso de seu voto e de seus familiares e amigos. Compartilhe nossas propostas. Juntos chegaremos ao segundo turno. Vote 12. Pesquisas mostram Cassione em primeiro lugar. Não se edifica uma cidade no tijolo da mentira. Se for para me eleger com mentiras, por favor, não vote em mim. Ao longo dos meus 24 anos de vida pública, uma coisa é certa. Sou ficha limpa, livre e de bons costumes. Nunca fui refém de nenhum governo. Sempre falei a verdade. Até meus adversários políticos me respeitam por ter palavra. E a verdade é que sou candidato a prefeito porque cansei de ver a gente da minha cidade sendo iludida, enganada, com mentiras, maquiagens e falsas promessas. Não se constrói uma família, uma cidade? Ensina de mentiras. Eu nasci nessa cidade. Sou santista de verdade. Eu sou justo com você.